Senhora Presidente, eu se soubesse também tinha pedido uma interpelação, mas eu vou fazer uma intervenção. Alguém não está a falar a verdade neste debate, ou o Sr. Ministro, ou o Sr. Secretário de Estado, ou as bancadas da direita. Porquê? Porque, basta pensar, se o Sr. Ministro ontem diz que vão duplicar a receita das taxas moderadoras, das duas uma, se reduzem o universo é porque as taxas moderadoras vão aumentar mais do que 100%, se não reduzem o universo é porque então há mais pessoas e mais portugueses a pagar taxa moderadora. Os senhores são, nesta discussão, muito pouco sérios. E a propósito seria dar, Sra. Deputada Teresa Queiro, digo-lhe o seguinte, se quer ser séria, se quer ter um debate político sério, então diga aos portugueses hoje, se não há dinheiro para pagar tudo a todos, quem é que vai ser excluído e o que é que vai ser excluído da isenção no Serviço Nacional de Saúde.